Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal, vou estar trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo de House Designer Isso mesmo, só que como vocês podem ver Uma mudança aqui no House Designer É o nosso dinheiro, estou com o dinheiro Infinito Isso pessoal, foi uma indicação da escrita Gabi Gamer que me falou do dinheiro infinito Muito obrigado aí Gabi E hoje pessoal Eu quero mostrar uma mudança que eu fiz aqui com o dinheiro infinito Que é nada mais Do que, olha isso A gente tem uma nova casa agora Não é mesmo? Deixa assim de luz aqui Pronto pessoal Temos uma casinha Agora toda reformada É, eu fiz até um jardinzinho Bonitinho, aqui é um jardim bonito Mas Chegou a hora de desfazer dessa casa Porque ela é muito pequena Hoje, eu já comprei, tá pessoal, as casas Eu comprei Uma mansão gigante Eu possuo Todas as casas do House Designer Eu possuo a casa da rua Martin A mansão da rua Grove A mansão do Porto A casa na rua Davidson A casa em Milson Drive Mansão do distrito de Bridgewater House on Christian Unidade Mansão no Lincoln Avenue E casa na unidade North Drive Que é uma casa moderna É pessoal, eu tenho todas elas Então, eu tô nadando no dinheiro, né? Porque eu tenho todas as casas aqui do nosso House Designer E se você gosta de House Designer, pessoal Se inscreve aí, vai Por favor, se inscreve aí Você vai estar me ajudando muito Vai Se você gosta de House Designer Você assiste meus vídeos Por favor, se inscreva Já se inscreveu? Beleza, bora lá A casa hoje que eu vou começar a querer reformar É essa aqui, ó A mansão do Lincoln Abram Lincoln Eu não sei se é o presidente Se... O Lincoln, eu sei que foi o presidente dos Estados Unidos Mas agora, se essa casa foi dele, eu não sei Fazer o que, né? Então, o que que eu vou começar já a fazer? Vamos fazer um tour pequeno pela casa aqui, ó Aqui Pera aí, ó Tem uns cômodos aqui, ó Eu acho que isso aqui Pode ser uma cozinha E uma sala de jantar Ou no meio aqui Não sei o que que pode ser Aqui pode ser até uma sala Não, pera aí Aqui é a cozinha Beleza, pera aí Agora é raciocionando Aqui é a cozinha Aqui é a externa, né? A porta para externa Aqui é a cozinha, pessoal Isso aqui deve ser um banheiro Oh, tem um cômodo ainda Depois eu vejo Isso aqui vai ficar para o final do vídeo Que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo Então, assista esse vídeo até o final Para eu mostrar o porão dessa casa para vocês Beleza? Só se vocês quiserem saber Essa aqui é a cozinha Vindo para cá, tem... Não sei o que pode ser isso Aqui é uma sala de jantar Ah, eu acho que isso aqui deve ser uma sala de jantar Para as crianças E aqui é uma sala de jantar para os adultos E vindo para cá também Tem outra portinha para a escada Que é uma porta não funcional, né? Aqui a gente já viu que é um porão Descendo lá para baixo Eu não vou entrar lá ainda Eu só vou entrar no final desse vídeo Beleza, aqui tem uma escada Que sobe lá para o segundo andar Eu não vou entrar Eu vou subir ela depois Vindo aqui, ó Aqui é, pelo jeito, é a sala E aqui... Eu acho... Não sei o que pode ser, sabe? Não faço ideia Uma sala de jogo, talvez Vindo para cá também, ó Ainda embaixo tem uma porta para um banheiro Tudo bem Subindo, bora subir lá Tem... Uma vista lá para a área de fora Tudo bem Aqui para o lado tem uma... A escada lá para a cozinha Ó É a escada da cozinha aqui Beleza Fecha Entrando aqui é um quarto gigantesco Sabe? É um quarto gigante É uma suíte, na verdade tem Nossa, que chuveiro é esse? Beleza Aqui, ó Uma suíte Entrando aqui do lado aqui, ó Tem... Eu acho que pode ser mais um quarto Então é... Uma suíte Ó, uma... Ah, tô preso Beleza Uma suíte Isso aqui é o quê? Um banheiro Outro quarto Outro quarto E outro quarto Então, pessoal Tem uma suíte e quatro quartos Beleza A casa gigante Vai ser essa mesmo que eu vou reformar com vocês Então, o que eu vou fazer? Vender tudo Vai Já que a casa já é minha Posso vender tudo já Tchau 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 Eu não quero mais nada Nessa casa Quero vender tudo esses móveis, sabe? Esses móveis não vão me ajudar mais em nada Eu posso Vender eles tudo Mas lá fora Eu vou reformar lá fora ainda com vocês, pessoal Vai ser... O jardim vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui nessa casona aqui E eu só vou continuar com essa série de... Essa série nossa aqui de House Designer, pessoal Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Porque se vocês deixarem muito like eu vou estar vendo se vocês estão gostando Da nossa... Do nossa aventura aqui no House Designer Aí eu vou trazer mais Porque aí eu vou ficar meio chateado também, sabe? Se não tiver muito like Mas beleza Bora lá terminar de vender as coisas Bora lá vender as coisas do... Do outro andar aqui, ó Que é do primeiro andar Vender tudo Vende aqui Vende esse banheiro aqui das visitas Lavabo É um lavabo não, né? Porque o lavabo é só um... O vaso sanitário E uma pia Isso aqui é um banheiro... Ali é um banheiro normal Vem dessa parte de entrada aqui Vem dessa porta Vem dessa ban... Essa cadeirinha aqui, ó Toda veinha Vender, vender, vender Cozinha agora inteira A porta... Essa porta aqui eu vou deixar fechada Vou deixar aquela porta fechada Eu não vou entrar lá ainda Não vou não Não vou não Não sei o que tem naquele porão Não, vamos fazer assim então, pessoal Ó, mudando Beleza Ó, agora sim Eu vou reformar essa casa, tá, pessoal? Pode ter certeza que eu vou reformar ela Só por causa do porão Eu vou reformar ela só por causa do porão Mas, mesmo assim, pessoal Não adianta agora Vocês tem que deixar like pra mim ver o porão Entendeu? Eu vou, ó No final desse vídeo Eu só vou entrar até lá embaixo Eu só vou vir até aqui embaixo E no próximo vídeo Se vocês deixarem muito like Nesse vídeo Eu vou, no próximo vídeo de House Designer Eu vou explorar o porão Beleza? Vou explorar cada canto daquele porão Daquele porão Daquele porão Eu vou reformar nos próximos vídeos também, né? Porque eu só vou ver o porão Eu tenho que ver o que eu posso fazer no porão ainda também Eu acho que, ó, de casa, sim Tudo que eu tinha nela foi vendido Deixa eu ver como tá aqui fora A visão dela de fora da casa Sem janela, sem porta Tá tudo bem Só tá a estrutura Não tem móveis Eu tenho que tirar tudo do lixo Aqui, pelo jeito, é a garagem Eu posso vender também Vender tudo Pronto A garagem tá toda aberta Tem esses lixos aqui que eu não vou usar pra nada Esses barrinhos de inflamação aqui Se eu... Se eu... Beleza Vendendo tudo Pronto A casa só tá... A estrutura mesmo Eu tenho que tirar todo esse lixo aqui, ó Eu acho que como a casa ficou abandonada Esses vizinhos começaram a tirar lixo na casa Mas olha o tamanho da casa, gente Olha isso Olha a casona Vai dar trabalho tirar todo o lixo? Vai dar muito trabalho tirar todo esse lixo Se fosse no House Flipper lá Que a gente ganha 25 reais Pra cada lixo que tirar Eu ia ficar rico Só de lixo Catando lixo aqui no House Design Mas como não tem essa opção Eu vou ter que ficar só mesmo Pra bizoiar essa casa Então bora tentar terminar de tirar Todos os lixos da casa aqui, ó Que eu quero... Mano, eu tô muito ansioso pra reformar essa casa Que eu quero ver como ela vai ficar Quero ver como eu vou fazer a reforma De uma casa desse tamanho, sabe? Porque é gigante A casa é enorme É enorme esse terreno Vai dar trabalho pra fazer o jardim? Vai Vai dar trabalho pra pintar as paredes? Vai Vou gastar muito dinheiro? Vou Vai valer a pena? Também vai Então, pessoal O porão ainda eu não explorei Quero ver o que que tem no porão Eu vou explorar nos próximos vídeos Nos próximos vídeos eu não vou explorar nesse vídeo ainda Eu só vou até a porta Ó, nesse vídeo aqui No final desse vídeo Eu só vou até a porta Pra ver se eu vejo alguma coisa diferente Sabe? Tudo assim Mas... Eu não vou explorar ele ainda Vamos ficar na curiosidade Porque nem eu vou explorar ele ainda Beleza Vou terminar de tirar tudo esse lixo aqui Tirando tudo esse lixo aqui Beleza Será que aquele porão deve ser assombrado? Não sei se nesse rosa design tem essas coisas de assombrado, sabe? Não faço ideia Tudo bem Agora bora pro segundo andar já aqui Todos os anos Êêêê Pera aí, pera aí, pera aí Já foi tudo limpo mesmo Tudo limpo mesmo Tudo limpo mesmo Bora lá tirar os lixos do segundo andar, então O incrível que parece, pessoal Que essa casa É uma mansão gigantesca, né? Como vocês podem ter visto Não tem piscina Sabe? A casa não tem piscina Não, não tem nada de piscina Olha isso Não tem, não tem, não tem Não existe, né? Aqui o nome piscina não existe nessa casa Casa gigante Eu acho que O efeito da casa ter sido tão gigantesco assim, sabe? Uma casa tão grande Fez não ter piscina Mas o que eu penso, né? Podia ser Essa casa podia ter piscina Porque o tamanho dela Merece uma piscina Pra uma casa gigante desse jeito Tem que ter uma piscina, sabe? Não é possível que não tenha uma piscina Mas eu já bisoei aí Terreno aqui Não tem nenhuma piscina nessa casa Infelizmente E eu quero logo aqui, ó Quer terminar de retirar logo o lixo Porque eu quero ver o porão Pelo menos Já que eu não vou explorar ele nesse vídeo Eu quero pelo menos ir só até a porta Pra ver o que que ele tem Como é, sabe? Pra ver que eu tenho alguma Que eu vejo alguma coisa diferente Nesse Porão, sabe? Tomara que tenha alguma coisa importante lá Imagina, eu vou lá e vejo Tem um baú de tesouro Zo, zo, zo Então bora lá Eu vou pelo fundo mesmo aqui, ó Pela cozinha aqui, ó E já dá de cara na porta Preparados, pessoal? Então bora lá Pera aí que sobrou um lixo aqui Vamos descer o porão Bora lá Em três vezes um Vamos descer as escadas Beleza Na porta aqui, ó Não dá pra ver muito Eu não posso explorar Não dá pra ver o que que tem Pelo jeito tem uma passagem pra lá Aqui pode ter alguma porta ali no meio Mas não dá pra ver Ai, que vontade de sair, sabe? Dá um pulinho assim, ó E olha Voltei Pera aí, cadê, cadê, cadê? Beleza Infelizmente eu não posso sair, pessoal É, eu queria ver Então A gente já viu aqui, ó Deu pra ver que não tem nada Tem bastante coisa aqui Pra ser explorado aqui nesse porão Mas a gente vai ter que olhar ainda Não sei se pode ter um porão Embaixo do porão, sabe? Esse porão é secreto Vou ter que olhar tudo direitinho Então, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos Muito obrigado mesmo Que assistiu o vídeo até aqui, beleza? Até mais Falou E fui!